Música Pessoal, associe-se ao nosso canal no Youtube Enem por Matheus Prado Associando-se lá você vai ter todas as informações a respeito do Enem Gente, vamos lá, mais um gráfico O gráfico a seguir mostra a evolução de abril de 2008 a maio de 2009 Na população economicamente ativa para seis regiões metropolitanas pesquisadas Repara, você está escrito aí no título desse gráfico Está escrito assim, população economicamente ativa em mil pessoas Considerando que a taxa de crescimento da população economicamente ativa Entre maio de 2009 e junho de 2009 seria de 4% Então o número de pessoas economicamente ativas em junho de 2009 É igual a, gente, do gráfico temos maio de 2009 Está lá escrito gente, 23,020 Como é em mil, eu multipliquei por 10 a terceira que é a melhor coisa que mil Então tem quantas? 23 milhões e 20 mil pessoas ativas Como houve um aumento de 4% para o mês de junho de 2009 Então vai ser o que? A quantidade de pessoas ativa vezes o que? 1,04 Que é aumento de 4%, gente Que vai me dar um total de quanto? 23 milhões e 940 mil e 800 pessoas, certo? Economicamente ativas em junho de 2009 Gente, para adquirir os nossos produtos www.guienem.org.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho